Música Eu gosto dessa música, música disco Eu quero só dizer pra vocês que eu danço comedidamente Que é pra ninguém me descobrir e querer me tirar daqui Porque eu adoro trabalhar aqui, então eu não posso dançar muito Porque se eu dançar demais De prazer estou... Eu tenho que fazer um workshop com o Nunes Porque eu não consigo, cara, fazer aquele passo Eu acho que ninguém consegue, é por isso que esse passo é tão especial e tão inesquecível Olha só, minha gente, você que está aí do outro lado, eu quero mandar um beijo especial Se prepara aqui, Thiago Se prepara aqui, porque eu quero mandar um beijo pra aquelas duas que estão sentadas bem ali A Adriana e a Ádria Primas do Josemar, que vieram hoje conhecer Hoje é aniversário da Ádria Essa linda que está aí fazendo um coraçãozinho pra vocês que estão aí do outro lado A Adriana veio junto, a mãe Hoje ela está fazendo 13, né, Ádria? 13 anos Ah, ele está fazendo 13 anos Quem assiste o programa viu que ela mandou um beijo pro pai Que fez aniversário também em julho, não foi isso? E ela disse Hoje é aniversário do meu pai, eu quero mandar um beijo Não conta pra ele não, mas ele está fazendo... Quanto era? 58? 52 anos, mas não conta pra ele não E a gente contou, né, aqui no programa Porque ele acabou ganhando um beijo Como é o nome dele? Orimar? Um grande beijo pro seu Orimar Araújo Tá trabalhando agora, né? Tá em casa assistindo o programa Então vem pra cá as duas, vem cá Vem pra cá as duas Já que elas estão aqui e o Orimar tá em casa As duas vão vir pra cá Vamos lá E as duas Olha, Nepotismo acontece também na televisão Nepotismo, viu? As duas são primas do Josemar O nosso organizer Miria Aí hoje é aniversário dela Cadê a música de parabéns, Ricardinho? Cadê a música de parabéns pra Ádria? Hoje é aniversário da Ádria E ela falou pra mãe Mãe, eu quero ver o programa Eu quero saber como é que o programa funciona Ela já ouviu umas coisas que nem era pra ela ter ouvido E que ela já saiu daqui com um pacto de silêncio Porque ela não pode contar nada pra ninguém, viu, Ádria? Do que acontece aqui Não pode contar nada pra ninguém Do que acontece aqui, viu? Eu não posso nem deixar as duas falarem Porque eu tô sem microfone, claro Porque eu chamei as duas de improviso E não peguei microfone Então vamos gesticular Já que a gente não pode falar Todo mundo fazendo coraçãozinho Que é o Orimar Pra quem mais? Quem mais tá em casa, Adriana? O Marcelo Henrique Marcelo Henrique A Amanda Caroline A Amanda Caroline E os gêmeos Marcos e Mateus Os gêmeos Marcos e Mateus Vem cá, galera Vem cá, galera Vem cá Você é ocupado Ele que é o primo Nepotismo, segura aqui Pronto, olha ali na câmera do Tiago Fala de novo os nomes Então, a Amanda Caroline O Marcelo Henrique Os gêmeos Marcos e Mateus E a Ádria Agora eu vou passar o microfone pra Ádria A Ádria que é modelo, né, Ádria? Atriz Tu é atriz, é, Ádria? Que boçal que tu és, olha E como é que vocês se sentiram reconhecendo hoje o primo de vocês aí? Nossa, eu nunca tinha visto o meu primo, o José Marcos É, só por mensagem Só ouvia falar e por mensagem no grupo da família Porque o WhatsApp não é só pra fofoca O WhatsApp também é grupo familiar Aí de vez em quando alguém briga e sai do grupo Aí depois volta Porque família é assim, né? É verdade Então tu és atriz, né, Ádria? Isso Tá show Tá concorrendo a um projeto, né? Pra participar do programa lá, né? É, do projeto Passarela Inclusive ela precisa de um patrocínio, né? Então vai lá, pede logo o patrocínio Já que tá aqui, pede o patrocínio Então, ela passou no projeto Passarela, né? E ela quer concorrer à convenção que vai ter em Curitiba, né? Em abril E assim, ela tá precisando de um patrocínio pra ela concorrer lá em Curitiba essa convenção Qual é o telefone pra contato pra quem quiser patrocinar, Ádria? Então, é o 9388-8565 99388-8565 É o telefone pra contato Sabe desfilar, Ádria? Sim, ela já foi Ela já desfilou pro Miss Amazonas Mirim, gente Ela já concorreu Pela by phone Abidu, o que é teu ainda tá guardado Pera aí Eu tenho que falar contigo também Segura aí, olha a pessoa O que é intimidade falando com a diretoria desse jeito? Doida pra pegar um Geralt Doida pra pegar um Geralt Não vai ter Geralt não, né Abidu? Porque é muito tempo já, né Abidu? Não, não fala porque nem precisa Tu sabe que a pessoa é meio disléxica, né? Eu tô agora falando com a menina Eu já converso, já jogo pra ele Eu vou fazer a pegadinha Tá aqui o papel, ó Olha, só pra te avisar Tá aqui, ó Olha aqui, ó Vou já jogar a pegadinha no ar Segura aí Fica aí Agora é o desfile Volta pro desfile da Ádria Vai lá, Ádria, vai lá, Ádria Desfila Já que é pra pegar patrocinador Tem que mostrar o serviço Né, Ádria? Muita show Linda, Ádria Linda, linda Não, obrigada É o 9388-8565 Tá ótimo Olha, já fiz o que eu podia, hein? E vou logo te avisando E você? O que que tem eu? Tu também quer algum patrocínio? Não, não, não tô precisando não Pra nada? Não, não Não, 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 se não as mulheres vão saber meu celular, né? E vão cair de cima, né? É, a Maísa que o diga, né? Melhor não Como é o nome daquela mesmo lá? Da Maísa A Maísa, deixa pra lá Obrigada, gente Obrigada Leva ela, Josema Vai, sai com eles Obrigada, Adriana Obrigada, Ádria Obrigada a todo mundo Ele tá bem ali na ilha Olha, o nosso Sabe por que que eu tô fazendo? Isso aqui tudo aqui Porque o diretor tá ali na ilha Olha lá onde é que ele tá ali, ó Dá pra mostrar lá, Thiago Olha ali onde é que tá o Ivan O Ivan tá lá de costa fazendo a Segura aí, Josema Olha o Ivan ali, ó Cobrando ali o Oi, Josema Passa, Adriana É isso aí mesmo, tá bom É por isso que eu tô fazendo o que eu quero Tá sem direção Tá sem direção Tá sem direção Tá sem direção Não vou chamar nada Espera aí que eu vou me jogar aqui Olha, gente Aí a Bidu Hazak Hawash Toda vez que chega aqui, né Ele tá lá no sítio me ouvindo A Bidu já dá logo um bom dia Que o bom dia dele não é assim bom dia É uma assim Bom dia, pessoal Ele tem uma voz assim Meio do louco Tô assim, uma voz grave Uma voz assim Não é essa voz gripada, não É uma voz mesmo Bonita A voz dele é bonita Aê! A voz dele é bonita E toda vez ele chega com uma graça Aí hoje ele me entra Lá no puxado Lá onde a gente edita o nosso agora Com isso aqui, olha Eu vou cobrir aqui Eu tô sem esmalte hoje, tá minha gente? Vou cobrir Com isso aqui, ó Segura aqui, Thiago Dá pra ver Olha, com isso aqui, ó Esses três desenhos aqui, tá vendo? E eu fiz o outro, né? Que foi esse aqui que foi eu que fiz, tá minha gente? E aí ele jogou pra gente o desafio O que eram O que são esses desenhos Tá? Aí esse aqui é o desenho número um Que é o meu Vou jogar o desafio dos quatro desenhos Desenho número dois Desenho número três Esse aqui E o desenho número quatro Esse aqui No WhatsApp Agora Quem disser O que são esses desenhos Eu não sei o que eu vou dar Mas eu vou arrumar alguma coisa pra vocês Vou falar com os nossos patrocinadores Com o bolo da vovó Tereza Pelo amor de Deus Quem acertar os quatro Vai levar pra casa um prêmio Vou mostrar de novo Rapidinho Segura aqui, ó Decora, hein, gente? Enigma da Márcia Não, enigma do Abdu Hazak Rawashi Um Dois Três Quatro Cinco Pronto Tá aí Deu se deu Agora meu nariz coçou Por causa do papel Tomara que eu não espirre Meu Deus, é que hoje Vamos lá, minha gente Vamos pôr pro bolo Qual é o bolo? Vamos pro bolo da vovó Tereza? Vem cá comigo Não, não dá pra ir Não dá, né? Depois eu vou Ah, o beijo Deixa eu mandar um beijo rapidinho Pro Aldemir Que é lá do Café da Paulinha Ele fez aniversário ontem E eu tenho certeza Que eles estão assistindo O programa hoje Porque eles não falham E a Paulinha Hoje eu peguei uma tapioca Com queijo coalho E tucumã Sem manteiga Óbvio Que a pessoa é fit É slim E pra ser slim Você tem que fazer Alguns sacrifícios Manteiga é uma delícia Eu gosto de manteiga Mas a minha tapioca Foi sem manteiga hoje E um beijo Para o Aldemir Do Café da Paulinha Que fica ali Naquela esquina Ali do Tosilas Lá na Ponta Negra Na Ponta Negra Ali é o melhor Tucumã da cidade Minha gente Sem medo de errar Eu nunca peguei Com o tucumã Fiapado Não sei nem se é Se é o nome Mas rivetei agora Ou amargo Nunca Tucumã sempre doce Sempre o bicho Vou logo avisando Bicho de bom Tá, né gente? É, vamos lá Tem também um outro vídeo Que é o vídeo lá Do Nova Leste Da Júlia Rodrigues De 4 anos Que é fã do programa E assiste o programa Todos os dias A Júlia Rodrigues 4 aninhos Ô meu Deus Já gostei da Júlia Solta a Júlia aí Fala Júlia Oi Márcio Gosto muito Só do programa Assiste o bicho Todo dia Beijo Quando eu peguei Normalmente Não tem praga porra Tchau Isso, minha menina Viu que eu controlei Meu grito? Não sei se a Nayana Tá assistindo agora O programa A nossa fono Gritei bem baixinho Viu? Um beijo Júlia Eu gosto é assim Quando a criança Fala logo tudo De uma vez Que a gente tá vendo Que é ela mesmo Que quer falar Não é ninguém Que tá dizendo Fala isso Fala aquilo Fala não sei o que Júlia Um grande beijo Pra você Júlia Um grande beijo Eu vou aproveitar Que eu tô aqui 11 horas e 16 minutos Você que tá aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade 991537959 Josemar Alguém já deu Alguma notícia Do que são Aqueles desenhos Ninguém No final do programa Eu vou dizer No final do programa Eu vou dizer O que são aqueles desenhos Tá? Muito importante Aqueles desenhos Tá, minha gente? Vou logo avisando pra vocês No final do programa Eu vou dizer Vamos pro doce Hum Bolo da vovó Tereza Hoje Veio tão cremoso O bolo da vovó Tereza Hoje Veio com tanta cobertura Tanto recheio Que eles Espalhou recheio Tudo quanto é canto Chega até a mesa Tá doce hoje Viu, minha gente? Presta atenção Nesse bolo Dá um jeito De pegar só aqui Assim por cima Tá, Rui? Que tu viu a dificuldade Que foi pra fazer Aqui a assepsia do local Minha gente Pense num bolo Gostoso Cheiroso Porque o chocolate Quando a gente sabe Que o chocolate É do bom Ai, que delícia Sobe aquele cheiro De chocolate Pois é Tá cheirando A chocolate Aqui todo o estúdio Hoje nós temos Um bolo de chocolate Com gotas de chocolate Da vovó Tereza O bolo da vovó Tereza Ele manda entregar Tá, minha gente? Manda entregar? Nem sei se manda entregar Eu tô confundindo com outra Com a outra avó Não, o bolo da vovó Tereza Você liga 994-26-7161 Ou 998272-2639 Minha presença de espírito Voltou e me mandou Olhar aqui pra esquerda Pra caixa Porque ali eu não tava enxergando O bolo da vovó Tereza Fica no Parque das Laranjeiras E no Parque 10 Você pode ligar pra lá E eles aceitam encomendas Primeira casa de bolo caseiro Na cidade Bolo da vovó Tereza Comam o bolo de limão Se tiver que pedir Se tiver que se acabar Se acaba no bolo de limão E no bolo de arroz Quem é aí celíaco Quem tem problema com glúten Comam o bolo de arroz Quem não come glúten Por opção Ou quem não come glúten Porque é alérgico Porque tem intolerância Comam o bolo de arroz Lá do bolo da vovó Tereza Delícia Agora o que eu mais gosto É do bolo de limão Eu não como glúten Por opção Eu não como glúten Não por alergia Por opção Porque eles dizem que glúten Inflama e incha o bucho Essas coisas todas Mas o bolo de limão Que tem glúten Que não é o de arroz O bolo de limão Eu e a Marina Pra gostar do bolo de limão Né Ivan? O Vanilo já tá no lugar Eu e a Marina Pra gostar do bolo de limão Delícia Delícia de bolo Lá da vovó Tereza Vamos lá você que tem Do outro lado acompanhando O programa da comunidade Eu vou pra esse lado aqui Pra poder fazer os destaques aqui Porque aquela câmera ali Está fixada ali no bolo E eu não vou poder usar aquela câmera Porque a câmera está apaixonada pelo bolo Você que tá aí do outro lado Cadê? Mostrar o que? Chegou o que? O que foi que chegou? O que que tem aí? Um chapéu Um relógio O que que é esse terceiro aqui? Que eu não entendi Diretor Também basta Uma piscina E um Não Você só acertou Agora José 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 Meu filho Isso aqui é uma fonte Pelo amor de Deus Aumenta aqui também O retorno aqui No TV também Olha É o chapéu Não Não é Errou Errou Um, dois, três, quatro Né? É o chapéu Mas tem mais Não é só o chapéu Um desenho desse aqui É o chapéu Mas não é só o chapéu Aqui tem toda uma história Esse aqui, tá? É o chapéu Se ela disse que isso aqui é o chapéu Esse aqui é o chapéu Esse aqui que é o primeiro Esse aqui não é o chapéu Não é Tá? Isso aqui tem até uma história Isso aqui aparece numa história infantil Presta atenção Exatamente Aqui a numeração é o seguinte Um, dois, três, quatro É isso, né? Diretor, que eu falei Como foi que eu falei? Um, dois, três e quatro Então, esse um aqui Não é um chapéu O diretor já até sabe o que que é Esse dois aqui Não é um relógio Não é Disseram ali que era um relógio O três Estão dizendo que é uma piscina Essa piscina tá suja Não é piscina E aquele Também não Errou Os quatro desenhos Vamos ficar com esse mistério Até o final do programa No final do programa eu digo Sendo que o diretor já sabe Qual é esse primeiro desenho Porque ele lê a história infantil Para a Marina É bem óbvio O desenho não está nítido Mas é óbvio Vamos ver o outro ali Que disse ali É um chapéu Uma mesa de comida E uma rua Não Não é Não é Não é Tá longe, hein? Tá longe Vamos lá Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Enquanto o pessoal no WhatsApp Tenda descobrir O que é afinal de contas O que são afinal de contas Os desenhos que eu trouxe no início do programa Exatamente A gente vai trazer para você Até o final do programa Essa resposta Eu espero que alguém acerte Se alguém acertar Eu vou me virar Para conseguir um prêmio Para quem acertar Vou me virar Vou pedir do comercial Vou apelar para o Ivan Para todos os meus santos e anjos Mas a gente vai conseguir alguma coisa Enquanto isso Você que tem do outro lado São 11 horas e 21 minutinhos Vamos para os destaques Vou trazer para você O que a gente preparou hoje No programa da comunidade Hoje tem denúncia Tem denúncia dos moradores Do conjunto Manaus 2000 Eles reclamam de uma ponte Que ameaça cair Não é de hoje Que essa ponte ameaça cair Eu já conheço essa ponte aí Vamos ver se é realmente Lá do local que eu estou imaginando Mas acho que é E essa ponte não é de hoje Que ameaça cair Então esse aí Se eu não me engano Esse Manaus 2000 aí É aquela rua que fica ali no distrito Será que é? Porque ali tem uma rua Chamada Rua Manaus 2000 É ali, né? É aquela ponte Que fica ali no distrito Inclusive E não está certa Essa ponte fica aí Não é de hoje Eu conheço essa ponte bem Que essa ponte dá Inclusive acesso pro 40 Que o 40 começa no Japim E termina lá no Crespo E a gente está trazendo pra você aí Informação Tem até um jacaré ali Minha mãe do céu Destaque do programa Da comunidade Denúncia Que a gente está trazendo Hoje pra você E tem mais O medo Toma conta do centro Da cidade Consumidores Temem ir ao centro Fazer compras Por causa do número De assaltos É Olha só O que a violência está trazendo Como se não bastasse A crise Diminuindo a rentabilidade Ali dos comerciantes Do centro da cidade Agora a violência Tem atrapalhado O comércio É um problema isso Viu minha gente E a gente vai destacar Isso aqui no programa E mais Operação Olimpíadas Com a chegada Das delegações Pelo menos 7 mil pessoas Trabalham para garantir A segurança Na capital Você que está aí Do outro lado Há poucos dias Já né Das Olimpíadas Vamos ficar esperto Porque Manaus Está pronta Manaus Está preparada Para receber Todos os jogos Que vão acontecer Na Arena da Amazônia Então a gente vai trazer Para você Como é que está O esquema de segurança Para garantir Que todo mundo Que vem à cidade Para assistir os jogos Vai ficar todo mundo Com aquela sensação De segurança Que nós sempre temos aqui Então vamos trazer Informações para você Que tem do outro lado E ainda Não é só da capital Que a gente fala não A gente fala também De Parintins Marítimo morre Afogado Ao tentar retirar Mercadoria Do barco Coronel Tavares O barco Coronel Tavares Acabou indo a pique No último sábado Ninguém ficou ferido Mas acabou Que o marinheiro Porque tentou O marítimo O homem que trabalhava ali Porque tentou retirar A mercadoria Do barco Acabou morrendo É para acabar Ninguém morre Do barco Indo a pique Mas morre Para tirar a mercadoria De lá de dentro Infelizmente Esse destaque Lá de Parintins Que Itadeu de Souza Vai trazer para a gente Com detalhes E ainda A saúde no Amazonas Casos de HIV Diminuem Nos primeiros Cinco meses do ano Ainda assim O estado É o segundo Do país Com maior número De infectados Olha só Uma problemática E principalmente Os jovens Da zona leste E norte São os maiores Infectados Que tem no estado Zona leste E zona norte Esse é destaque Do nosso programa Da comunidade Destaque do agora de hoje 11 horas e 24 minutos A gente já está no ar Destaque do agora de hoje Destaque do agora de hoje Destaque do agora de hoje